Quando pensamos em um gladiador, imaginamos um escravo lutador, que viveu na Roma Antiga, e entrava em combates mortais. Os primeiros registros de gladiadores romanos datam do ano de 286 a.C. Mas sabe-se que esse tipo de luta foi inventada pelos Etruscos em 1500 a 750 a.C., ou seja, muito antes. Há inúmeros mitos em torno desses escravos, muito graças ao cinema e à cultura pop, mas nem sempre eles estão fundamentados na verdade. Descubra no vídeo de hoje, 5 curiosidades sobre os gladiadores romanos que você provavelmente não sabia. Mas antes, não se esqueça de já se inscrever no canal da NCTV e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Manual de Curiosidades. Dito isso, roda a vinheta! Nem todos eram escravos A chegada desses guerreiros na arena de luta, acorrentados, embora muito comum no nosso imaginário, nem sempre acontecia. Sabe-se que os primeiros lutadores eram escravos, mas no século I d.C., isso começou a mudar. Atraídos pela fama e pela emoção das batalhas, muitos homens livres se associaram voluntariamente às escolas de gladiadores, na esperança de ganhar prêmios em dinheiro. Alguns, inclusive, eram senhores da alta classe que só queriam mostrar que sabiam lutar. Número 2. Nem todas as lutas terminavam em morte. Quem viu filmes como Gladiador pode ter a impressão que todas as disputas terminavam quando um dos combatentes morria. No entanto, a maioria dos gladiadores não morreu assim, pelo simples fato de que seus chefes queriam lucrar muito com eles. Por isso, um bom gladiador era treinado para ferir e não matar. Isso não significa que os lutadores viviam muito. A maior parte deles morria com 20 e poucos anos. Historiadores estimam que um gladiador participava de 10 combates antes de morrer em média. Número 3. Dieta equilibrada. Quando um gladiador era bem sucedido, ele costumava ser bem cuidado pela equipe profissional que o assessorava. Em Roma, era comum que eles participassem de escolas de gladiadores com médicos à disposição para atender quem precisasse de assistência. Essas escolas também tinham pessoas que criavam dietas balanceadas, geralmente vegetarianas, para os gladiadores que estavam sendo treinados. Um dos elementos mais comuns da dieta era a cevada, que ajudava a reduzir o acúmulo de gordura nas artérias. Número 4. O pôlegar para baixo nem sempre significava morte. Quando um gladiador era ferido gravemente ou perdia sua arma, seu destino era colocado nas mãos dos espectadores presentes na arena. Caso a disputa acontecesse no Coliseu, a palavra final era do imperador, mas ele geralmente deixava o povo tomar a decisão. Há muitas cenas que mostram a multidão fazendo gesto polis-verso, exibindo um polegar apontando para baixo, decretando a morte do gladiador. No entanto, alguns historiadores não concordam com essa interpretação e acreditam que o dedo para baixo também signifique misericórdia. Há ainda os que dizem que o gesto da morte era indicado pelo polegar para cima. Número 5. Havia sindicatos dos gladiadores. Mesmo que fossem explorados, afinal, quem toparia lutar até morrer? Os gladiadores organizavam uma espécie de irmandade chamada colégia, que funcionava de forma semelhante a um sindicato. Quando um gladiador morria, o grupo organizava um funeral adequado e uma inscrição em seu túmulo listando suas conquistas. Se tivesse mulher e filhos, os companheiros também garantiam que eles recebessem uma compensação financeira pela perda. E aí, já sabia de alguma dessas curiosidades? Comente logo abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri